Olá pessoal, estou de volta aí com vocês e hoje eu estou com muita dor de cabeça, mas vou fazer um videozinho para vocês, iniciante, bem fácil. Eu podia mandar algum video que me pediram, mas não dá para me pegar porque minha cabeça está doendo muito. Então é o fuscão preto, baixo de cima, baixo de cima, baixo de cima, baixo de cima, baixo de cima. Lá maior, Lí maior, Lí maior, Lí maior, vamos botar lá. Me disseram que ela foi me estar com mudo, fui escomprei pela cidade a rodar, Bem vestida, igual a dama da noite, Cheirando álcool e fumando sem parar. Deus do céu, diga sim, isso é mentira. Se for verdade, me esclareça, por favor. Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão, E os dois juntos se desmachamos. Fuscão preto, Você é feito de aço, Fez o meu pico em pedaços, Também há bem de matar. Fuscão preto, Com o seu roupo maldito, Meu castelo tão bonito, Você fez de esforna, Se vocês quiserem fazer a virada, Baixo de cima, 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 baixo de cima. Valeu galera, salve, salve a todos, e é facinho. Lá, ré, mi, lá, ré, mi, baixo de cima, baixo de cima, baixo de cima, baixo de cima, baixo de cima. Obrigado a todos. Ó a mão cheia de tinta, não sai? E é assim, É minha cara, obrigado. É isso aí, Obrigado.